Ele é pianista de primeiríssima linha, vocês já ouviram, e sabe tudo sobre Beethoven. Eu vou conversar com Álvaro Siviero. E aí, Beethoven é a maior paixão? Tudo é paixão. A paixão é música, é minha cachaça. Você sabe que o Beethoven tinha uma governanta cearense, você sabia? Não. É? Quem que é? Um dia ela pediu as contas, e ele falou, não, você não pode ir embora, você é a fonte de toda a minha inspiração. Não, não posso deixar você ir embora, você que me inspira, tudo que eu faço, é alguma coisa que eu pego de você. Ela falou, eu, seu Beethoven? E ela não foi embora, evidentemente. Quando é que você começou a estudar piano? Eu comecei com três anos, três anos e meio, na realidade. Porque aí, forçado ou não? Pelo meu pai. Sou pai músico? Não, mas apaixonado por piano, queria muito ter estudado e transferiu, pra mim, o desejo dele. E eu agradeço muito, né? Porque, graças a Deus, eu tô aqui. Mas ele não, e ele nem tocava piano? Nada, nada. Cantava, minha família é a família do Rémi. Minha mãe canta, ela tá até aqui, naquela primeira fileira ali de vermelho. Tudo bem? Parabéns aqui pelo filhote. Muito obrigada. Mas aí, com três anos, começou a... Comecei a estudar e, claro, como toda paixão, eu esperei transformar em amor. Essas coisas de paixão é muito alto e baixo. E eu queria algo mais estável. E como todo verdadeiro amor, deu casamento, né? E como todo verdadeiro casamento é pra sempre. Tô aqui. É. Eu só espero que a música nunca corneie você. Eu espero. Mas sabe, Joe, você perguntava das... O que significa a palavra erudita? Que é a música com a qual eu trabalho. A música erudita. Ela vem do latim ex-rude. Ou seja, a música erudita, ela é música. Mas ela tem uma finalidade, desenbrotecer o ser humano. Enriquecer, interiorizar. E o que que era, na época, considerada a música bárbara? Ou seja, não rude. Eram as canções tribais, o quê? Adjetivar a música é sempre uma infelicidade. Existe boa música e música que não é boa. Muito bem. Mas, na medida em que você busca esse enriquecimento, essa interiorização, você se transforma num ser humano melhor. E eu sou uma pessoa mais feliz por profissionalmente ser realizado e encontrar nessa música algo que me enriquece. O homem moderno, Jô, eu vejo esvaziado. Numa cidade como São Paulo, repleta de estresse acústico, a música clássica, a música erudita, ela tem essa proposta. Aliás, vamos fazer essa diferenciação. Como é que você diferencia a música clássica, ou eu falei agora de um tema que é um clássico do jazz, enfim, da música erudita? A música pode ser erudita sem chegar a ser clássica, ou quer dizer, sem atravessar os tempos, atravessar os séculos? A denominação clássica se refere a um período histórico. Assim como tem a música romântica, a música barroca, a música moderna. Então, quando eu penso em música erudita, eu estou pensando numa gama maior. Se confunde também, Jô, quem vê na música erudita o oposto de música popular. Música popular é música do povo. Na Áustria, por exemplo, a música do povo é Mozart. Não, quer dizer, toda música para ter chegado até hoje, só pode ser uma música de imensa qualidade popular também, porque senão ficava na... deve ter muitos compositores e muita música que ficou na mesma época do Mozart, etc., e que não chegaram nos dias de hoje exatamente porque não tinham a qualidade de um Mozart. Com certeza, Caio, no esquecimento. Então, por isso que trabalhar com música eterna, vou chamar assim, música que vai direto no que é a alma humana, e aí entra Beethoven, quer dizer, a música, ela tem uma única função. Eu digo, a música com M maiúsculo. Se eu escuto uma música para dançar, então a minha finalidade, o meu foco não é a música em si, é a dança. A música é um pretexto. Na música erudita, o que eu busco é escutar, mas escutar para me enriquecer. Me explico. Quando eu estou com um livro, um livro de erudição, um livro que me desembruteça, um Machado de Assis, um Shakespeare, algo que me faça entender a caracterologia humana, os personagens da história. Nesse exato momento, eu tenho que focar as minhas atenções na leitura. Eu não posso, por exemplo, ler Tolstói fritando um bife. Não, não é mal. Mas é complicado. Da mesma forma, quer dizer, eu não devo me jogar de cabeça, que foi o que fiz na minha profissão, no que é essa música com M maiúsculo, quando ao mesmo tempo eu não sei que ela vai me enriquecer. E é por isso que eu me joguei nela. Eu me graduei em Física, na USP. Trabalhei, fiz, enfim, pós-graduação. Mas eu falei, bom, para que fazer Física se eu posso fazer algo que vai direto àquilo que vai me fazer feliz? O homem, Jô, eu estou muito convencido disso. Ele se apoia em quatro bases para ser um homem realizado. Ele precisa de unidade, de bondade, de verdade, de beleza. Unidade, uma pessoa que é dupla, ela se perde um pouco na vida. Uma pessoa que é uma coisa num lugar e outra, em outro lugar, é uma pessoa que não cativa. Bondade, não preciso explicar. Verdade, também não. Se alguém me provar que dois mais dois é três, eu falo, bom, depois a gente conversa. Mas as pessoas se esquecem da beleza, do púlcrum. O púlcrum é uma necessidade de ser. Ou seja, a música erudita, a música de enriquecimento, ela não é uma opção. Ela é uma necessidade. Como é que entra o jazz nessa história, que tem grandes músicos clássicos que também são adeptos do jazz, pelo lado... Eu acho que seria a música erudita, ou a música erudita dos últimos séculos, né? Surgindo no começo do século XX, final do século XIX, seria a música erudita dos nossos dias. Porque eu acho que é... Que enriquece. É, que enriquece, que enriquece, muda. Você vê grandes músicos clássicos que também escutam jazz e adoram, né? Com certeza. Agora, como é que você vê o jazz enfiado dentro dessa história da música? Ah, como uma vertente. Mas não como o rio principal. Existem várias opções. O jazz é uma delas. Você escuta jazz? Sim, não tanto quanto escuto Mozart, Beethoven, Rachmarinov, Tchaikovsky, enfim, que é a minha área profissional, onde eu gasto diversas horas por dia. Mas sim, tudo que é música boa, a gente tem que estar aberto. O Shostakovsky, se eu não me engano, compôs música de jazz também. Isso eu desconheço. Mas pode ter composto. E aí, Jô... Mas é mais composto. O que eu acho muito legal... Você desconhece, mas que compôs, compôs. O que eu acho legal, Jô, é o seguinte, é o contato pessoal com os compositores. Beethoven, Mozart, Chopin, não são seres longínquos. São pessoas que viveram, que tiveram uma família, por exemplo, Beethoven. Poucas pessoas sabem, colocando isso no lugar dele, não como quem lê um livro, mas colocando isso no lugar dele, que quatro irmãos dele faleceram. Antes que falecesse a última, a irmãzinha caçula, porque ele tinha veneração, morreu a mãe dele, o pai era bêbado, e tudo isso aconteceu quando ele tinha 16 anos de idade. Quer dizer, junta-se a surdez em cima disso. Então, você poder ir, como tive a chance, a honra de ir, nas casas todas onde ele viveu em Viena, analisar os manuscritos dele. Depois, você ir até Hellingstadt, que é aquela casinha onde ele vivia, no subúrbio de Viena, para se esconder da surdez. Você começa... E depois, até o túmulo dele. Eu tenho o costume de ir em cemitérios. É? Ah, sim. Visitar o túmulo de todas as pessoas possíveis. Schubert, Beethoven, Strauss, Chopin, enfim. Quando dá para você ir no túmulo da pessoa, para estar ali com ela, porque ela está ali debaixo, enterrada, né? Agora, por exemplo... Você cria esse vínculo pessoal, né? Mozart não tem túmulo visitável, né? Isso é uma história muito estranha. Ele foi jogado em vala comum. Foi jogado numa vala comum. E ele está no cemitério central de Viena, mas em algum lugar. Então, no meio do cemitério, o Jô tem uma estátua enorme dele, e os japoneses, os japoneses gostam de fazer isso. Ele vai até o meio da estátua e faz aquela reverência, assim. Mas ninguém sabe onde Mozart está. E o outro fenômeno que eu acho estranhíssimo, especificamente no caso do Mozart, tantos outros, mas especificamente no caso do Mozart, dava a impressão que ele sabia que ia morrer muito cedo, né? Porque com quatro anos, já tem obras... Concertos para Pianes Crises. Concerto, com quatro anos. Quer dizer, o cara, eu acho que já tem uma antevisão do tempo que ele vai ficar na Terra, né? Porque ele morreu com o quê? 35. 35 anos? 35 anos. E deixou uma obra monumental. Para ter uma ideia, Jô, por exemplo, Beethoven escreveu cinco concertos para piano. Chopin escreveu dois. Liszt escreveu dois. Mozart escreveu 27. Sinfonias. Beethoven escreveu nove. Tchaikovsky escreveu seis. Mozart, 41. Então, tem um ponto fora da curva mesmo, né? E como é que funciona a cabeça, o cérebro dos músicos, exceto antes o cesteto, claro. Como é o funcionamento, o que acontece no cérebro de um concertista, enfim, de um músico, quando ele está tocando? Acontece tudo, Jô. As pessoas às vezes me perguntam, em que você pensa quando você está tocando? Eu não penso em nada. Eu não sei o que eu penso. Ah, sabe o que eu penso? Que pensa em alguma coisa, pensa. É um vazio, um branco. Já aconteceu de acabar um concerto e perceber que eu acabei a obra porque as pessoas começaram a aplaudir. E eu nem sei o que eu toquei. É até um pouco estranho, né? Mas isso acontece. Você domina a música quando a música te domina. Que loucura é isso? É muito louco. Mas é assim que acontece dentro da música. É assim que acontece. Aí em qualquer, acho que em qualquer tipo de música. Eu acho, por exemplo, eu acho fascinante quando um músico de jazz começa a improvisar sobre um tema e foge inteiramente do tema e não se perde. Sim. E o quantas horas por dia de trabalho mesmo, de ensaio? Música, Jô, as pessoas às vezes se confundem. Não é parte técnica, mecânica, dedo. Também é isso. É por isso que eu tenho que estudar diariamente. Cinco, seis horas. Mas mais do que isso não vale a pena. Porque o desgaste... É gostoso você estudar, preparar uma obra e deixá-la um pouco guardada para que venha aquela saudade antes do concerto em si. Aí no concerto você se joga, né? Mas sem o exercício... Sem o exercício... É Padereves que dizia que quando você fica... Quando ele ficava um dia sem estudar, ele percebia. Quando ele ficava dois dias sem estudar, a esposa percebia. Três dias o público percebia. E é assim mesmo. É assim mesmo. O Oscar Peterson me disse uma vez que ele estudava oito horas por dia. E eu perguntei, mas oito horas por quê? Ele falou, porque se eu estudar só sete, no dia seguinte já tem alguém tocando melhor do que eu. Mas é assim mesmo. É uma loucura, né? Quer dizer, uma dedicação total. Mas, por exemplo, uma coisa até contraditória com o que a gente está falando. Existe uma fundação muito importante sobre Beethoven, estudos de Beethoven, fundada por Kempf. Wilhelm Kempf. Um grande intérprete alemão de Beethoven. E, como bom alemão esperto, ele comprou uma casa espetacular, um castelo impositano, na Costa Malfitana, ali na Itália. E ali ele fez a fundação para estudos de Beethoven. Então, todo ano ele selecionava cinco pianistas do mundo inteiro para que ele pudesse passar os conhecimentos dele sobre Beethoven. E ele é discípulo direto de Beethoven. São seis gerações até Kempf. Então, para quem Kempf deu aulas, o conhecimento é por tradição oral. Tem coisas, por exemplo, nas partituras de Beethoven, que Beethoven não queria. Às vezes, por uma edição, uma edição mal feita. E eu fui convidado para participar desse curso. Enfim, tem toda uma regra, tem que saber três concertos para piano decor, cinco sonatas, enfim. E fui apositando. E impositando o que eu mais queria era estudar. Então, a gente tinha as aulas de manhã e, à tarde, eu queria um piano para ficar minhas três, quatro, cinco, seis horas estudando aquilo que a gente havia aprendido pela manhã. E a fundação não permitia isso. Queria que a gente fosse para Pompeia, queria que a gente nadasse no Mediterrâneo, que a gente fosse até Capri, que a gente fosse para Malfi. Porque isso também é música. É, bom, claro, né? E eu tive a chance, Jô, nessa fundação, por ser o primeiro brasileiro que estava indo lá, enfim. Me deram para estudar um piano que estava no quarto onde Wilhelm Kempf, o fundador, faleceu. Então, eu estudava e via a cama, a cama onde ele morreu ali do meu lado. E tem uma secretária alemã que toma conta de tudo aquilo, né? Ele morreu do seu lado, mas em outra época. Não, morreu. Agora você... Mas eu deitei na cama, escondido. Ninguém sabe disso. Não entendi? Mas, óbvio que não. A cama onde ele morreu, o lugar, o travesseiro, um dia a secretária-geral fugiu ali para resolver algumas outras coisas. Eu falei, aqui está a minha oportunidade. Mas você não... Fui até a cama, deitei. Ficou lá. Agora, quando você tocava nesse piano, tinha sempre alguém olhando? Sempre alguém vigiando? Ah, o som do piano saía para fora, né? Então, ela sabia que estava... Parou de tocar e não... Está deitado. Não, mas ela estava... Não, eu acho que é irresistível você deitar. Eu quebraria a cama dele. Devia ser frágil, né? Aquela caminha estreita. Mas esse contato pessoal, Jô, não é tanto a relação mecânica de dedos, mas de coração. Chopin, por exemplo, eu ia fazer um recital Chopin em Paris, não me sentia preparado. Não tecnicamente, o dedo, mas na cabeça. Eu fui até o cemitério, onde ele está enterrado, para relaxar isso. E fiquei ali diante dele, pedindo ajuda. Mas aí, perto do túmulo, tem uma macieira, um pé de macieira. E as raízes estão todas ali. Aí eu vi uma maçã, peguei e comi. Alguma coisa naquela maçã, onde as raízes estavam ali debaixo dele, veio até mim. Podia ser da bruxa da Branca de Né, de ser um perigo. Podia ser do grande rival pianista dele, que era o Litz, né? Que era o Litz. Apesar de amigos, eram... Eram rivais, né? O que é de complicado, a composição do Litz, é propositalmente complicada para infernizar a vida do pianista. Do que é? Litz, ele era um homem muito bonito. Era um homem que tinha uma técnica exímia, um som como poucos tiveram. E foi ele, por exemplo, que introduziu no palco a ideia de colocar o piano de lado. Não de costas, como era anteriormente. A plateia via o público às costas do pianista. Agora o pianista fica de perfil. Litz que introduziu isso para que as pessoas pudessem ver. Era bonito. Como ele era bonitão. Você sabe que uma história que tem do concurso que ele e o Chopin fizeram, de um compor uma música que o outro não conseguisse tocar, de tão difícil, de ler da primeira vez, assim. Botava e lia. Aí fizeram. Aí o Chopin apresentou o trabalho dele primeiro e o Litz sentou e era dificílimo, mas ele era muito habilidoso, né? Conseguiu tocar tudo. Aí o Chopin sentou para tocar a obra do Litz. Quando chegou no meio, pá, ele parou e falou, ó, tá errado, você escreveu errado. Já perdeu. Que tem uma mão tá aqui e a outra tá aqui e você escreveu uma nota no meio. Aí o Litz disse, não, é assim mesmo. Sentou, tocou, chegou naquela hora, uma mão aqui, outra aqui. Ele, bem, tocou a nota com o nariz. Ganhou. Falando em dificuldade, a gente tem um vídeo aqui que mostra você tocando um Rahmaninov, dificílimo. E você ali estraçalhando. Vamos ver. É. E você ali estraçalhando. Parabéns, parabéns. Esse concerto, esse pedaço, é o pedaço da cavalaria. Mozart, Rahmaninov teve uma depressão profunda e ele quis nesse concerto, o terceiro concerto para piano, retratar o que era a depressão dele. Então ele se via perseguido por cavalos. Então foi assim que musicalmente ele viu aquele sentimento que ele tinha um pouco, a cabeça do músico, né? A cabeça, muito bem interpretado. Eu comecei aqui com o pianista Álvaro Siviero, que tem shows, espetáculos com a Orquestra Acadêmica de Madri, nos dias 20 de agosto, no Teatro Municipal, aqui em São Paulo, e dia 22, no Teatro Guaíra, em Curitiba. E as rendas serão revertidas para a instituição Autismo e Realidade. Querido, muito obrigado. Parabéns. Obrigado, senhor. Mais uma vez. Obrigado. 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 Obrigado.